Animais que foram geneticamente modificados pelos seres humanos. Esse cientista misturou genes de dois peixes. Completamente diferentes. Depois de algumas semanas. Ninguém estava acreditando que ele tinha criado. Uma nova espécie de peixes. Esse homem jogou. Uma lagosta pequena no aquário de uma lagosta gigante. Infelizmente, depois de um minuto. Ela já não tinha mais vida. Sempre depois que o zoológico fecha. Esses dois macacos tentam encontrar uma rota de fuga. Mas infelizmente, nesse dia eles não tiveram sucesso. Nesse abrigo de animais. Um dos coelhos precisava ser vacinado. E os dois não queriam que isso acontecesse. Depois de ser resgatada. Essa onça selvagem ganhou mais de 10 quilos. E tudo que ela faz o dia inteiro é ficar. Mordendo as suas duas patas. 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 Mordendo as suas patas. Obrigado.